A participação democrática da sociedade, que dá para a doença e consórcio do país. Estamos de volta na cobertura do Fórum Social Temático que acontece no Rio Grande do Sul desde segunda-feira. Na pauta, vários seminários e debates envolvendo sociedade civil, entidades e governos federais e estaduais sobre as políticas públicas sociais. O repórter Adilson Mastelari tem a agenda da presidenta Dilma Rousseff, que participa hoje de vários eventos do Fórum. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui em Porto Alegre ontem à tarde. Ela pernoitou na capital gaúcha. Segundo a assessoria de comunicação, hoje pela manhã não teve nenhum compromisso oficial. Agora à tarde, Dilma se reúne com o governador Tasso Genro. Eles devem assinar um acordo para acerto de uma dívida entre a União e o Estado, que envolve aí a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Depois, a presidenta Dilma se reúne com o Comitê Internacional do Fórum Social Mundial. O último evento dela aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, é no Ginásio de Esportes do Gigantinho, que deve receber aí aproximadamente 5 mil pessoas para o seminário Diálogos entre Sociedade Civil e Governos, que é parte da programação do Fórum Social Temático. A presidenta Dilma, com alguns ministros, vai participar desse grande encontro. E ela pernoita aqui em Porto Alegre, no dia de hoje, para seguir viagem amanhã para o Rio de Janeiro, onde cumpre mais compromissos. De Porto Alegre, Adilson Mastelari. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer instante com outras informações direto de Porto Alegre, na cobertura do Fórum Social Temático. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.